Não tem coisa pior do que postar vídeo no canal e ver aquela barrinha do tempo de monetização diminuindo ao invés de aumentar. Mas por que que isso acontece? Por que que o YouTube tira essas horas do seu canal? Eu sou o Sestaroli, você tá na Produtine, aqui a gente te ajuda a construir um canal de sucesso no YouTube e já comenta pra mim se isso acontece normalmente com você. Se você abre ali, seja no celular ou no computador, pra ver o tempo de monetização, pra poder monetizar o canal e de um dia pro outro aquele tempo diminui. Inclusive no final do vídeo eu vou te dar um conselho pra quando você conseguir monetizar o seu canal você não ter problemas pra receber o pagamento. Mas deixa isso pro final do vídeo porque primeiro eu preciso falar pra você que existem três razões que o YouTube tira tempo de exibição do seu canal pra monetização. Mas antes de falar dessas três coisas, tem outras três coisas importantes que você precisa saber. A primeira delas é o que é o tempo de exibição no final das contas, né? O tempo de exibição não é o tempo que você passa assistindo vídeos no YouTube. Não é a soma dos minutos dos vídeos que você posta no seu canal. Então, ah, coloquei cinco vídeos e dez minutos. Significa que eu tenho cinquenta minutos de tempo de exibição? Não. O tempo de exibição é a soma dos minutos, das horas, que as pessoas assistem os vídeos do seu canal. Então, teoricamente, quanto mais vídeos você posta e quanto mais pessoas assistem seus conteúdos, por mais tempo, mais tempo de exibição você vai ter pro seu canal, tá? Então, fica bem claro, esse é o conceito do tempo de exibição do watch time do canal. Já a segunda coisa importante é aonde você vê quanto tempo de exibição você conseguiu pro seu canal no período que o YouTube pede lá, né? As quatro mil horas como requisito. Tem dois lugares aqui pra gente ver. Um é na aba de analytics, né? De estatísticas do canal. Essa daqui vai mostrar, se você colocar ali em cima, ó, últimos 365 dias, ele vai mostrar o tempo de exibição do canal como um todo, tá? Não tá errado, isso daqui é um número verdadeiro, né? Obviamente, se o YouTube tá mostrando aqui, é porque é um número verdadeiro. Mas, onde a gente tem que olhar, na verdade, não é aqui. É na aba monetização. Tanto faz se você tá no computador, vai ter aqui do lado esquerdo, ou no celular, vai ter uma abazinha aqui embaixo. Porque aqui, ele mostra em relação ao requisito de quatro mil horas de tempo de exibição pública no seu canal. Então, é essa barrinha aqui que você tem que olhar. Pode ser que lá na aba de estatística esteja 4.500 horas. Só que nessa aba aqui, não tem as 4.500 horas. E você vai entender o porquê quando eu te explicar as três razões que o YouTube tira horas de exibição do seu canal pra monetização. Agora, o tempo de exibição dos shorts não conta pra esse tempo aqui de monetização do canal. Porque um dos requisitos, né, pra você monetizar é 4.000 horas de tempo de exibição ou 10 milhões de visualizações no shorts nos últimos 90 dias. Então, o tempo de exibição dos shorts não conta pra esse tempo de exibição das 4.000 horas do canal. Entendendo isso, a gente pode ir pra primeira razão que o YouTube tira horas de tempo de monetização, né, de exibição do seu canal. E essa primeira razão é o ciclo de 365 dias. Porque o que acontece aqui? O YouTube sempre vai avaliar os últimos 365 dias do seu canal pra ver se você tem, no mínimo, essas 4.000 horas de tempo de exibição. Então, hoje, no dia de hoje que você tá assistindo a esse vídeo, o YouTube vai olhar os últimos 365 dias. Daqui um mês, o YouTube vai olhar os últimos 365 dias a partir daquela data de daqui um mês. Então, conforme você faz o seu canal crescer e se desenvolver, você vai conseguindo juntar mais horas. Se o seu canal não cresce e não se desenvolve, fica muito difícil juntar essas 4.000 horas de tempo de exibição. Que, inclusive, se você não quer cometer erros pra crescer no YouTube, baixa o e-book gratuito que eu deixei o link na descrição e no comentário fixado aqui pra que você possa ver quais são esses erros e não cometer no seu canal. Então, esse ciclo de 365 dias não é uma coisa fixa. Não é o ano de 2023, o ano de 2024. É sempre olhando da data de hoje pra trás e isso muda conforme o seu canal vai crescendo. E isso é uma coisa que não dá pra gente controlar porque o YouTube vai sempre olhar os últimos 365 dias. Faça chuva, faça sol. Agora, essas duas outras razões que o YouTube tira o tempo de monetização você consegue controlar, por isso presta bastante atenção. A primeira delas é que esse tempo de exibição de monetização que o YouTube leva em conta pra monetizar é tempo de exibição pública. Ou seja, o vídeo, a live, o conteúdo do seu canal precisa estar como público. Ele não pode estar como não listado ou privado. Porque se você pegar lá, você tem 50 vídeos no seu canal e metade deles você colocar como não listado o tempo de exibição desses vídeos sai dessa conta e as horas diminuem. Então, muitas vezes, a gente recebe aqui pedido de ajuda porque o YouTube diminuiu o tempo de exibição do canal e a gente pergunta pra pessoa você tirou algum vídeo de público e colocou ele como não listado ou como privado? Aí a pessoa fala sim, eu coloquei. Tá aí a resposta. É por conta disso. Porque o YouTube só considera vídeos públicos. Aqueles que estão publicados no canal. Lembra que eu tenho um conselho pra te dar daqui a pouco. Mas qual que é essa terceira razão que você também tem controle? Da mesma forma que os vídeos precisam estar públicos vídeo ou live precisa estar público você não pode colocar como não listado e não pode colocar como privado você também não pode excluir vídeos do seu canal porque se você exclui os vídeos junto com o vídeo vai toda a estatística dele todo o tempo de exibição que ele contribuiu pro canal. Então quando você deleta vídeos do seu canal você perde sim horas de tempo de exibição que entram nessa conta pro seu canal. Pra não cometer erros baixe o ebook que eu deixei aqui na descrição e o conselho que eu falei que ia te dar é o seguinte quando você monetizar o seu canal porque não vai ter erro você vai baixar o ebook vai conseguir crescer vai monetizar no YouTube e quando você for receber o seu pagamento use a nova forma pra fazer isso porque esse pagamento vem em dólar e com o Creators by Husk você consegue receber esse dinheiro em dólar converter pra real e mandar pra sua conta do banco seja um banco convencional ou um banco digital aqui do Brasil. É super tranquilo é super seguro e o primeiro recebimento você não vai pagar por cortesia da Produtine e da Husk. Veja o vídeo que eu deixei na descrição e também no comentário fixado pra você saber exatamente o passo a passo pra criar sua conta pra fazer todo o processo pra que você possa receber esse pagamento sem dor de cabeça sem burocracia de uma forma muito tranquila inclusive eu fiz um outro vídeo também falando sobre algo que enquanto você ignorar você não vai conseguir monetizar aqui no YouTube dá uma olhada aqui assiste que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na sua jornada aqui dentro do YouTube uma ótima semana a gente se vê no próximo vídeo e falou!